E de segunda até a próxima sexta-feira, a Universidade Fevale promove a nona semana do meio ambiente. O evento acontece nos campos 1 e 2 e no Fevale Tech Park. Diversas atividades estão sendo realizadas. A nona semana do meio ambiente busca reunir acadêmicos e comunidade em geral para mostrar ações de conscientização ambiental. Nessa semana a gente conseguiu reunir várias atividades para mostrar o que as pessoas estão fazendo pelo meio ambiente. Então é legal que a comunidade venha aqui para visitar, para conhecer e ver o que está sendo feito. O evento é em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Durante toda essa semana, diversas atividades como exposições, oficinas e palestras estão sendo realizadas. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade. A ideia é despertar o interesse do público pelas questões ambientais e apresentar trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos da Fevale. Despertar o interesse pelas questões ambientais, pelo todo o problema que a gente está vivendo no momento e trazer informações do que, dentro da universidade, o que os cursos estão fazendo na área ambiental. Entre as exposições, um espaço do Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental mostra como funciona o processo de separação de todos os resíduos produzidos dentro da universidade. Aqui nesse espaço nós trouxemos para cá o que é a realidade da coleta de todos os resíduos gerados na universidade, tanto no Campus 1, Campus 2 e lá de Campo Bom da Tec Park. Todo o resíduo é trazido para cá e é feito a separação e depois enviado para a reciclagem. Francisco é o responsável pela separação dos resíduos. Eu recebo sacos de lixo dos meus colegas que recolhem dentro do campus. Chega lá embaixo para mim na central de resíduos, eu coloco em cima da banca e faço a separação. Coloco plástico com plástico, as latinhas com latinha e as pet com pet. Faço a separação dos papelão, faço a separação dos resíduos diversos e além disso tenho os materiais de laboratório que eu faço também. É importante essa separação porque a gente controla tanto o meio ambiente, o ecossistema que está muito atingido pelo homem. Entre as empresas de produtos ecológicos e sustentáveis presentes no evento, está essa de vazinhos autoirrigáveis. Uma opção para quem gosta de ter em casa flores e plantas, mas que muitas vezes esquece do cuidado diário com elas. Além disso, o vaso conta com um pote que substitui o pratinho, o que previne a proliferação de mosquitos. A ideia do vaso é essa, é facilitar o seu dia a dia, te deixar viajar, te deixar sair sem preocupação nenhuma e deixar tudo por conta do vaso e a planta. Essa é a ideia de facilitar mesmo e ele também tem um potencial muito grande que ele, digamos que previne a procriação do mosquito. Como ele tem todo um sistema fechado de abastecimento e irrigação de água, então como a água não fica exposta ao ambiente, então ele acaba ajudando bastante nesse quesito agora de cogunhas, zika vírus, ele ajuda bastante nisso. O vaso funciona de uma forma bem simples. Esse pratinho aqui, esse copinho, na verdade, ele substitui o tradicional prato, né? Como ele é todo fechado, todo selado, não tem exposição de água ao ambiente, o abastecimento dele é a partir de um caninho que leva a água diretamente até o recipiente embaixo e toda vez que a planta necessitar de nutrientes necessitados, a água, ela puxa, a raiz artificial, por meio de indução, pega a água do recipiente embaixo e leva diretamente para o substrato e para a planta. Já para quem quer desapegar de algum objeto pessoal, tem um local certo para isso. A troca solidária recebe desde livros até alimentos. Uma maneira sustentável de resgatar o valor destes objetos que antes estavam esquecidos nos armários e prateleiras. O Fórum de Economia Solidária e o Comitê Gestor, nós trouxemos esse espaço aqui das trocas solidárias, né? Então, esse espaço, todas as pessoas podem trazerem para fazer as trocas conosco, livros, mudas, lanches, roupas, bolsas, acessórios, várias coisas, quadros, obras de arte, enfim, aquilo que a pessoa tem sobrando na sua casa, no seu roupeiro e possa servir para alguém. As atividades do evento seguem até esta sexta-feira. As atividades do evento seguem até esta sexta-feira. As atividades do evento seguem até esta sexta-feira. As atividades do evento seguem até esta sexta-feira.